Música Bom vim minha roupa e rari Essa é a hora certa de juntar a família e os amigos E aproveitar essas férias neste país Que tem a sua própria língua Mas que não está no mapa Mas que está muito pertinho de você Há 35 minutos de São Paulo Pelo quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes Roupi Rari é muita diversão garantida Aqui você tem além das 35 atrações Loja, serviços, teatro, show E olha, atrações novinhas Para você aproveitar Como o Radicali, que é um verdadeiro voo em cima de um lago E também o show dos Radicali Muita emoção sobre as águas E ainda, você aqui tem as 5 regiões Com muita diversão Você tem Caminho da Munda, Ariba Biba Wild West, Infantavia Tem o Mistyere E o legal é o seguinte Eles estão com uma promoção muito inspirada Em julho fez muito sucesso E eles voltaram com Hop Days É isso mesmo Você vai pagar apenas R$59 E vai poder aproveitar todos os dias das suas férias Janeiro e Fevereiro Aqui no Hop Hard por apenas R$59 Você só paga uma vez E aproveita quantas vezes você quiser E além disso, para a família Eles têm uma promoção muito especial E olha, é o Passaporte Familiares com Tucci Dois adultos, duas crianças de até 10 anos Estacionamento para um carro Mais quatro vale-combos Com sanduíche, batata frita e refrigerante Por apenas R$113 E ainda tem o Ami com Tucci Você junta os amigos e vem se divertir São 5 adultos, mais 5 vale-combos Mais 5 Hop Buds Por apenas R$199 Você só pode comprar esses pelo telefone 0 operadora 11 3273 2773 Ou pela internet no www.hophari.com.br E não se esqueça Em Hop Hari tem muito sol São 300 dias de sol por ano esperando por você E de segunda a sexta-feira Do meio-dia até as 8 da noite Sábado, domingo e feriado Das 10 da manhã até as 8 horas da noite Kilômetro 72 A Rodovia dos Bandeirantes Não tem erro É um país maravilhoso É muito mais do que você imagina É Rô Ferrari Aproveite A Rodovia dos Bandeirantes É Pátria passada A Rodovia dos Bandeirantes A Rodovia das Bandeirantes O Cischa A Rodovia dos Bandeirantes Obrigado.